Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Gostaria de pedir para o pessoal da técnica já deixar aqui a luz um pouquinho apagada, acho que para vocês verem. Acho que assim está bom. Todo mundo já está almoçado, ninguém vai dormir não, né? Imagino que não. Bom, vamos lá. Estamos aqui todos para discutir o papel dos interlocutores na elaboração do PPA 2024 e 2027. Esse evento está sendo gravado e vai ser depois disponibilizado para vocês, ok? A atuação de vocês será fundamental para assegurar um PPA coerente com os principais objetivos do governo e aderente às necessidades da população. E as apresentações vão ser encaminhadas para os endereços eletrônicos dos participantes. Então vamos dar início e compor a mesa dos trabalhos, convidando aqui à frente Rogério Campos, secretário executivo da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Também para compor a mesa, Sérgio Mota, subsecretário de Planejamento. Estaria aqui conosco também o subsecretário de Orçamento, Gustavo Lira, no entanto, ele foi convocado para uma reunião no Palácio dos Bandeirantes. Então, compondo aqui também a mesa, convidamos aqui João Marcelo Gomes, coordenador de Planejamento e um dos palestrantes desta tarde. E também Ana Carolina Menela, diretora do Departamento de Avaliação e de Políticas Públicas, também participante e palestrante, na verdade, do período aqui da tarde. Então, para dar as boas-vindas, Sérgio Mota, a palavra é com você. Boa tarde a todos. Muito bem-vindos aqui à Secretaria de Fazenda, a esse encontro inaugural com as pessoas que, de fato, vão estar ajudando a todas as equipes na elaboração do plano plurianual. É o grande desafio que a gente tem aí pela frente esse ano. E um desafio muito significativo, ainda mais em se tratando de um novo ciclo de governo. Então, muito boas-vindas. Bem-vindos aqui ao nosso prédio. Não sei se quantos trabalham aqui, possivelmente algumas setorias trabalham aqui já no prédio, já conhecem a região, mas espero que a gente tenha a oportunidade de continuar recebendo vocês aqui na Secretaria de Fazenda nos encontros futuros, mais de trabalho, mais operacionais, e que acontecerão seguramente ao longo do período de elaboração do PPA. Uma mensagem rápida, sucinta, do que a gente está falando aqui. Estamos falando de um novo ciclo de planejamento com a orientação de repensar, inclusive, aquelas atividades que a gente vem realizando, que, porventura, por alguma razão, não fazem mais sentido. E ampliar aquelas iniciativas, aquelas ações que vêm trazendo resultados no âmbito do Estado. Então, hoje eu ouvi a figura do... Uma expressão que achei muito interessante, que reflete o que às vezes acontece, que é o orçamento inercial. A Vanessa que está aqui, a gente estava conversando, trocando ideias, e falando, poxa vida, a gente precisa fugir um pouco do que é o orçamento inercial. E, de fato, olhar o que são objetivos de governo e o que são as atividades que a gente realiza para atingir esses objetivos com uma questão importante. Hoje, você olha o aspecto fiscal, não só de São Paulo, mas nos entes subnacionais, governo federal, um pouco menos, mas no setor público, em geral, a gente tem muito pouco espaço para trabalhar a questão de aumento de receitas, de carga tributária, pelo menos. Tem que ter espaço administrativo para melhorar a receita, mas dentro de um mesmo marco de carga tributária. Acho que todos aqui sentimos no bolso o custo dos tributos que a gente paga e já chegamos no limite para um país com o nosso perfil de renda. No entanto, acho que também, por outro lado, a gente que mexe com a questão pública já há algum tempo, e todos aqui vejo pessoas que claramente têm essa vivência dentro do setor público já há bastante tempo também, a gente sabe que tem espaço para melhorar o gasto. E a melhora do gasto, a melhora da qualidade do gasto público, enquanto há resultado para a população, que é o que, no final das contas, nos interessa, ele parte de um PPA bem elaborado, de peças orçamentárias que, de fato, sejam fidedignas e que enderecem o que são os objetivos do governo e os anseios da população ali refletidos. É disso que a gente está falando aqui. Então, a expectativa é que é muito grande, em cima do trabalho que vai ser feito por vocês, ao longo do ano, em conjunto com a equipe da Fazenda, justamente nesse sentido de estar conversando dentro das suas pastas, das pastas que vocês representam dentro desse ciclo de construção orçamentária, que vocês, de fato, tragam para o PPA a visão do que são os objetivos da pasta, o que a pasta realmente busca realizar nos próximos anos. Internalizar isso dentro do PPA, sem necessidade de compromisso com o que vem sendo feito, ou com o que, porventura, a gente acha que não vai ter governança para alterar ou para mudar. Para a gente poder pensar em fazer um novo ciclo de planejamento em novas bases, a gente precisa ter a liberdade de poder estar pensando como se estivesse pensando do zero. E é essa a ideia. Quer dizer que a gente vai conseguir, em todos os casos, descontinuar o que não faz sentido? Então, possivelmente, não vai ser. Aliás, eu afirmo que não será, infelizmente. Mas a gente precisa, pelo menos, botar isso na discussão para poder ver se vai ter espaço ou não para mudanças mais profundas. A vontade, não é, secretário Rogério? A gente pode afirmar que a vontade existe. De realmente ter uma peça de planejamento que reflita o melhor uso dos recursos que a gente tem disponíveis, entregando o máximo possível para a população. Por isso, encerro. Passo a palavra para o secretário Rogério. Novamente, com agradecimento pela participação de vocês nesse processo de abertura das conversas do PPA e também pelo agradecimento pela disponibilidade e pelos trabalhos que virão pela frente. Muito obrigado, secretário Rogério, por gentileza. Obrigada, Mota, pelas palavras. Antes de passar para o secretário executivo, nós temos um vídeo gravado pelo secretário Samuel Kinochita. Ele não pode estar conosco aqui, ele está lá no Palácio dos Bandeirantes, mas vou pedir para o pessoal da técnica soltar o vídeo, por favor. O PPA é um instrumento de planejamento de médio prazo que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para quatro anos. Sua elaboração é um processo complexo que requer a participação de interlocutores previamente designados. Esses servidores serão os responsáveis pela interação das suas pastas com a Secretaria da Fazenda e Planejamento na elaboração do PPA. O atual governo pretende dar continuidade às experiências bem-sucedidas, mas dar foco à melhoria da qualidade do gasto. Neste sentido, não há compromisso deste governo com programas mal desenhados ou com entregas controversas. E o PPA é um instrumento para uma profunda revisão daquilo que vem sendo implementado, superando a lógica de um orçamento meramente inercial. Por fim, é importante destacar que o PPA não é apenas um instrumento de planejamento governamental, mas também da transformação social, com destaque à promoção do bem-estar e ao desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo. Isso aí. Agora sim, nós pedimos que o nosso secretário executivo, Rogério Campos, tenha a sua oportunidade de fala. Boa tarde. Primeiro, cumprimentar o amigo Sérgio aqui e desejar sucesso no desafio de recém-assumir a subsecretaria de Planejamento. E cumprimentar a todos, a pessoa do João, da Ana, que tem há bastante tempo contribuído e dialogado conosco lá na executiva para tentar nos ajudar a compreender as complexidades do Estado de São Paulo. Agora, que acho que o Sérgio ponderou, é um novo governo, como o Sérgio e o secretário afirmaram. Não há compromisso com o passado e, obviamente, não é, quando isso é dito e reforçado, não na lógica de que nada do que foi feito era bom, deu certo e deve ser descontinuado. Não. Por favor, acho que a gente tem repetido isso, mas é importante a gente sempre reforçar que, quando se diz que não há compromisso com o passado, é com os erros. Eu acho que ninguém deve ser refém dos seus erros, ninguém deve... Assim, dois erros não dão um acerto. Na medida em que a gente se depara com um programa de sucesso, a gente deveria, obviamente, tentar reformá-lo ou aprimorá-lo. Mas a gente sabe também que no serviço público, eu sou servidor de carreira há bastante tempo, a gente tem alguma dificuldade de lidar com as mudanças e, quando a gente fala de orçamento, peças orçamentárias, foi dito o processo de orçamento inercial. E a gente aprende até na academia, de quem é da área do direito, que é um processo incremental. Só que é um processo incremental no mundo de recursos escassos e que tendem a diminuir ao longo do tempo. Então, a gente tem, por um lado, não raro o aumento das demandas e da necessidade por recursos, e, por outro lado, recursos finitos e que, por questões macroeconômicas ou legislativas, como aconteceu com a Lei Complementar 192, 194, por exemplo, que impactaram as receitas do Estado, a gente se vê diante da necessidade de realocar recursos ou alocar de forma diferente. Então, eu acho que uma diretriz, e aí uma diretriz do governador, pessoalmente, a minha, ao secretário, é de que o PPA reflita o plano de governo. Assim, tivemos um governo legítimo e um grupo, por muito tempo, estabelecido. E eu acho que a gente tem uma grande oportunidade agora de fazer uma reflexão sincera de que será que faz sentido alguns planos, alguns projetos. E acho que, para que isso seja feito e levado a cabo, pedido, de novo, direto do governador, para que a gente tenha, no PPA e nas peças orçamentárias, um reflexo do que foi o plano de governo eleito, que não é um plano de continuidade, é um novo governo, de um grupo completamente distinto, e ainda que várias peças sejam reaproveitadas, vários projetos sejam reconhecidos como importantes, a gente tem que, obviamente, ter interlocutores que compreendam essa missão, que não é simples, transformar o plano de governo em metas, ou seja, transformar ideias em metas, em objetivos, em produtos, não é fácil. Então, a gente precisa desse apoio, seja de interlocutores qualificados para essa missão, que não é fácil, e com interlocução, obviamente, com as secretarias e com os secretários, e esse foi um pedido que eu fiz, a Manuela, eu até pedi a ajuda dela, na Casa Civil, para que me ajudasse, falei com o Coronel Edilson, para que os secretários, de todos os setoriais, tivessem a compreensão da importância do PPA, e não só da importância dita, por quem patrocina, seja a Casa Civil, especialmente nas competências do planejamento de fazenda, nós, mas dos interlocutores, ou seja, de vocês, eu acho que esse que é o grande ponto. O que esperamos de vocês, obviamente, há uma carga de responsabilidade nisso, mas é que é o que pedimos aos secretários, que os indicados fossem empoderados e recebessem, obviamente, a diretriz de que o que se pretende é uma reflexão profunda e que seja feito esse questionamento. Faz sentido, diante do plano de governo, é meramente incremental, é inercial, e o Sérgio bem ponderou que as questões das receitas e despesas é um desafio. A gente tem, principalmente nos estados, uma limitação ainda maior para gerar receitas permanentes. Recentemente, fomos tolidos ainda em competências no que diz respeito às nossas fontes de custeio e a grande verdade é que a gente sabe que não se sustenta qualquer revisão sobre o lado da receita. Ou bem elas são calcadas hoje em receitas extraordinárias que estão fadadas ao insucesso se eu gerar a despesa permanente com base em receitas extraordinárias. Essa receita já deu errada no Brasil algumas vezes, eventualmente podem tentar de novo, mas a gente sabe que não vai chegar a bom termo. Ou a gente pode olhar para o lado da despesa. Mas aí também, Sérgio, eu sempre tenho ponderado isso, eu era dos mais heterodoxos lá no Ministério da Economia, vim com o Samuel, ele era o mais ortodoxo. E aí o dado é, eu não vejo, e aí o que é importante no PPA, eu não vejo avaliação e o próprio projeto, e o que é muito comum, às vezes, na visão fiscalista que a gente tem, de que isso é um fim cis mesmo para reduzir despesa. A gente pensa em avaliação de política para cortar a política, para reduzir o orçamento, para eliminar o programa. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa lógica, eu acho que a gente tem um momento, assim, um momento ímpar, eu acho, na administração orçamentária financeira e no ciclo, que é, se há um não compromisso com os programas do passado e aqueles que, alguns a gente sabe, a gente olha e vê que não são bons. A gente vê 50 programas lá mal focalizados ou focalizados mais ou menos num universo comum de beneficiários e sempre aquele medo, não, se eu acabar com esse aqui para fazer o outro, eu vou perder o esse aqui. E eu acho que a gente tem que pensar na avaliação e no PPA, como o dever ser, que eu acho que é o mundo ideal. Infelizmente, o mundo real se impõe na lei orçamentária. É ali que a gente acaba tendo que lidar com a realidade. Mas acho que o PPA, seja o plano de metas e o PPA, e aí, retornando para a avaliação, o que a gente tem que ter neles são insumos para melhor a alocação de recursos. Ou seja, como o Samuel diz, olha, eu quero melhorar a qualidade do gasto. Ou seja, eu tenho um programa que me parece bom, vamos avaliar, eu quero expandir o gasto, vamos avaliar, e se possível, vamos expandir. Mas vamos expandir gasto em programas avaliados. A gente sabe que é bom, vamos expandir. Ah, tem um programa que não foi bem avaliado, vamos alocar em outro, da mesma setorial, ou seja, vamos tentar, acho que perder um pouco, acho que esse receio que a gente tem, e é natural, e não digo que é um receio que não se justifique, até por conta dessa lógica fiscal que a gente carrega, de que qualquer tentativa de mudança gera a perspectiva de que é o programa que será cortado, é o que será contingenciado, acho que não. Acho que a gente tem que mudar essa lógica, a gente só consegue mudar quando a gente partir, e é por isso que é uma demanda relacionada com o PPA, de que a gente avaliando as políticas, a gente possa aprimorá-las, inclusive ampliar, ou seja, política boa tem que ser majorada, tem que atender maior quantidade de cidadãos. Em políticas que não fazem sentido, a gente realoca para aquelas boas, e obviamente, preferencialmente, se a gente fizer isso com alguma periodicidade, racionalidade, a gente vai realocar objetivando aquele segmento que em tese era para ser atingido para uma política, não é, e a gente formula uma nova para aqui. E aí, tudo isso passa, obviamente, pelo PPA. Eu acho que pela nossa tentativa de, como o secretário disse, no médio prazo, tentar fazer, traduzir o plano de governo. Eu acho que esse é o maior desafio desse ciclo, que depois de muito tempo, e acho que o PPA reflete isso, e os ciclos orçamentários refletem isso, esse processo incremental, agora a gente tem essa possibilidade de mudar as coisas, e saibam que é um pedido do governador, inclusive, de que a gente parta daquela premissa de que, olha, é o PPA base zero, mas a gente não fala, mas é isso. Que a gente reflita, inclusive, para programas permanentes e que são bons, mas se faz sentido, inclusive, aquela exposição, aquela forma de expor o programa, ou é aquele mesmo objetivo, sem mudar o programa ou o produto, eu acho que a gente tem a oportunidade e a carta branca do governador para que a gente se debruça o programa de governo e tente carregá-lo para o PPA, e espero que a gente chegue a bom termo, e agradeço a todos a paciência, a dedicação, e saibam que, de novo, insisto, foi um pedido nosso e da Casa Civil para que os interlocutores tivessem esse empoderamento. Acho que isso é importante. Se não houver trânsito com os secretários, com os secretários também serem no meio de milhares de problemas de ontem, a gente está discutindo algo de médio prazo, como o secretário colocou. E, às vezes, a prioridade é vou resolver o meu problema de hoje e a gente acaba postergando a tomada de decisão que diz respeito ao médio prazo ou que não seja tão imediato. mas saibam que da nossa parte da equipe do planejamento e da Casa Civil eu posso falar porque eu falei mais de uma vez e falei com o secretário Arthur, falei com o Edilson, que é importante que vocês sejam esses interlocutores empoderados, seja a interlocução com o órgão central, seja com os secretários. Então, é isso. Obrigado e boa tarde. Obrigada, doutor Rogério. Antes de despedi-los, eu gostaria de agradecer a presença aqui do Rodrigo Bezerra, assessor lá do gabinete, também dos diretores aqui presentes. Se eu me esqueci de algum, mas eu tenho aqui dois nomes, que é a Vanessa Domingo Silva, diretora de tecnologia, e a Érica Helena Lopes, também diretora de tecnologia. Agradecemos a presença de todos aqui presentes, dizendo que, após esse momento da abertura, nós teremos duas apresentações. A primeira, quem fará, é o João Marcelo Gomes, ele é coordenador de planejamento integrante da carreira de especialista em políticas públicas, e ele vai falar sobre a atuação dos interlocutores na elaboração do PPA. Após a apresentação dele, teremos um período de co-off. no retorno, quem fala conosco é a Ana Carolina Menela, diretora de indicadores e avaliação de políticas públicas aqui na Secretaria de Fazenda e Planejamento, e ela vai falar sobre os objetivos estratégicos e diagnóstico setorial. Depois dessas duas palestras, teremos um tempo para perguntas e respostas com o microfone aberto. Então, anote as questões que vocês tiverem e no final, essas questões, elas serão respondidas. Está certo? Então, agora, eu gostaria de finalizar esse período de abertura, pedir para que vocês se levantassem. Vamos fazer uma foto aqui com a mesa. Só ficar à frente aí mesmo da mesa para a gente fazer uma foto oficial. E daí, nós nos despedimos do secretário. Não sei se o Mota permanece ou também se despede. E assim, a gente dá a sequência então à programação. O fotógrafo ali é o Felipe Dascom. Com a super câmera dele de celular. Obrigada a todos. Então, damos continuidade aqui aos trabalhos. e aí Obrigado. Obrigado. Bom, boa tarde, sou o João, coordenador de planejamento aqui na Secretaria da Fazenda e Planejamento. Então, vou fazer aqui uma breve apresentação sobre a atuação dos interlocutores na elaboração do Plano Plurianual 2024-2027. Então... Eu já acerto aqui. Bom, então, a Sheila aqui passou a nossa agenda, então a gente teve um momento de boas-vindas, abertura de vídeo do nosso secretário. Vou tentar fazer uma apresentação breve, para não avançar muito no horário do COF. E depois a Ana Carolina, nossa diretora do Departamento de Avaliação de Políticas Públicas, vai apresentar os objetivos estratégicos e o sistema diagnóstico setorial. Depois a gente abre para perguntas e caminha para o encerramento. Bom, falar aqui um pouquinho sobre qual seria o papel dos interlocutores na elaboração do PPA 2024, do próximo PPA. O papel de vocês é um papel fundamental para dar certo no PPA, é um papel tecnopolítico. Compete a vocês articular com todas as áreas técnicas das secretarias e dos órgãos vinculados em que vocês atuam. Tanto para conseguir coletar, de certa maneira, as informações técnicas, ajudar na elaboração desses programas, e trazer uma legitimidade para esses programas por meio de uma validação com o gabinete. Então, envolve um trânsito ali com os grupos setoriais de planejamento, orçamento e finanças públicas. Também envolve um trânsito com todas as coordenadorias das áreas. Além disso, muitas vezes, a gente sabe que a atuação do Estado é transversal. E a gente vai ter programas que são transversais, produtos do PPA que são transversais. E para que eles sejam bem desenhados e que futuramente a gente possa ter uma boa gestão e uma boa consecução de resultados, é importante que a gente consiga interagir com outros órgãos setoriais. Além disso, e aqui já explicando um pouco por que a gente chamou só os interlocutores, teve muita gente que perguntou, posso levar mais tal pessoa, posso levar um técnico? A gente está no novo governo. Isso vai envolver tanto uma revisão profunda dos programas, quanto também a gente projetar qual que é a próxima rede de planejamento que a gente quer ter para o PPA. Será que os programas que a gente tem hoje serão os mesmos programas? Será que terão os mesmos gerentes de programa? Então, ficaria até um pouco chato a gente estar falando sobre pessoas que eventualmente não vão continuar numa gestão do PPA. Por isso que a gente chamou apenas os interlocutores hoje. A gente está falando de um novo governo. A gente não vai simplesmente estender os nossos programas, estender a nossa rede de planejamento. Então, por isso, a gente vai agora ter um momento mais imediato de elaboração de programas, mas também a gente já tem que começar a pensar sobre qual que vai ser a rede de planejamento que a gente tem em cada secretaria, em cada órgão setorial. Bom, o papel muito importante de vocês também é delimitar os principais problemas que as secretarias e os órgãos de vocês têm para enfrentar no próximo quadriênio, pensando, claro, nas missões institucionais, nas atribuições que tem nos órgãos de vocês, mas também quais são os objetivos prioritários de governo. Então, toda essa delimitação, essa tradução de um problema, tradução das preocupações dos gabinetes, dos objetivos dos gabinetes, é papel do interlocutor, então, tanto a delimitação quanto o dimensionamento desse problema, lembrando, claro, que a gente tem, como foi dito, acho, nas falas do nosso subsecretário, dos nossos secretários, restrições orçamentárias. Então, a gente tem sempre que levar em consideração, quando a gente está delimitando e dimensionando os problemas, é uma limitação muito, muito real, que se chama o nosso orçamento. Então, não dá para a gente colocar o nosso resultado ideal ali. Muitas vezes vai ser, de fato, como a gente melhorar o nosso gasto com o orçamento que a gente já tem. E, depois, assim, também preencher o sistema diagnóstico setorial. Aqui, a gente só vai poder ter um interlocutor, para fazer o preenchimento desse sistema. Teve alguns órgãos que indicaram dois ou três interlocutores, a gente só pode cadastrar um por sistema. Então, a gente vai conversar, eventualmente, com os órgãos que indicaram mais de uma pessoa, para ver quem vai fazer esse preenchimento. Bom, daqui a pouco a gente vai entrar no cronograma, mas a gente vai fazer algumas capacitações. Essa aqui, esse é um dos momentos de conversa que a gente tem. Já temos uma capacitação grande prevista para a semana que vem. De novo, por que a gente não fez essa divulgação? Porque a gente não sabe se a rede de planejamento continuará a mesma. Quem vai saber qual vai ser a rede de planejamento? Vocês. Vocês têm que conversar com o gabinete de vocês, para vocês entenderem quem devem ser os novos gerentes de programa, os gerentes de produtos, se vai ter alguma alteração no GESPOF. E passar, então assim, a gente vai passar para vocês as informações sobre capacitações e vai competir a vocês fazer essa transmissão nos órgãos onde vocês atuam. O decreto de elaboração do PPA, ele está quase saindo. Ele está tramitando, pelo que a gente viu, vai receber um parecer em breve. Está lá na assessoria jurídica do governador, mas vai sair com um artigo que vai falar que os órgãos, as secretarias, elas devem apoiar a Secretaria da Fazenda e Planejamento, caso seja necessário o acesso a alguma base de dados. Então, caso a gente precise de um dado, para pensar, por exemplo, no indicador de objetivo estratégico, então assim, vocês como interlocutores precisam apoiar a gente, para a gente conseguir ter acesso a essas bases de dados. Isso vai estar previsto no decreto de elaboração do PPA, que vai ser publicado em breve. Aí, já emendando, também apoiar a gente na complementação dos indicadores de objetivos estratégicos, então não vou dar muito spoiler aqui sobre a apresentação da Carol, ela vai apresentar... Esses objetivos, eles foram apresentados no evento do dia 28 de fevereiro, para quem participou, que a gente apresentamos um diagnóstico preliminar do estado de São Paulo. Então, e para cada um desses objetivos, haverá indicadores. E assim, muitos dos indicadores a gente conseguiu construir, propor com a Fundação SEAD, mas tem alguns indicadores que, por sua natureza, que é uma natureza mais setorial, a gente vai precisar do apoio de vocês, para ter entendimento de quais são, muitas vezes, aqueles dados que vocês têm acesso, mas que a gente não conseguiu, não consegue visualizar, seja pelos nossos sistemas, seja por publicações na internet. Então, a gente vai pedir o apoio de vocês nisso também. Finalmente, é para validar, junto ao gabinete, os programas do PPA 24 e 27. Então, não é pouca coisa, a gente está contando muito com vocês, para conseguir elaborar esses programas. e, enfim, isso aqui é o que estamos esperando, isso aqui é o nosso pacote mínimo, tá bom, gente? Então, é isso. Então, avançando. Posso só fazer uma pergunta rápida, só para eu ver quanto que eu me demoro aqui. Quantas pessoas, mais ou menos, começaram a atuar no governo, esse ano, no governo do estado? Poder levantar a mão, assim, ou todo mundo já estava? Tá bom. Então, não vou demorar muito, então, vou conseguir passar rapidamente aqui, tá bom? Bom, a rede de planejamento, então, vocês já conhecem, ela é formada pelos grupos setoriais de planejamento, orçamento e finanças públicas. A gente tem programas, né? Assim, a gente tem os gerentes de programa, sempre que indicados pelos coordenadores de GESPOF, nós temos gerentes de programa, e nós também temos gerentes de produto, sempre que indicados ali pelos gerentes de programa, e assistentes de monitoramento. Acho que vocês sabem que a gente tem mandado cada vez menos e-mail para os assistentes de monitoramento, cada vez mais a gente tem trabalhado diretamente com os gerentes. não é pouca gente, tá? Então, a gente tem uns 35, 36 coordenadores de GESPOFs, cento e poucos gerentes de programa, algo próximo de 250 gerentes de produto, e mais de 400 assistentes de monitoramento. Então, é muita gente para falar, então, a gente entende que a gente tem que trazer os gerentes cada vez mais para a responsabilidade de gerenciamento dos programas, tá bom? Então, a gente tem priorizado essa articulação. Então, alguns de vocês provavelmente até já viram essa apresentação nossa. Então, a gente tem os coordenadores de GESPOFs, e aqui eu acho que no âmbito do PPA, é interessante falar que eles têm um papel bastante importante quando a gente está pensando em projetar a nova rede de planejamento, que é o cadastro no CAC, no controle de acesso centralizado. Finalmente, eu descobri o nome desse sistema. Estou aqui há dois anos, consegui descobrir hoje o que significava CAC. Mas, assim, então, compete a vocês, aos coordenadores de GESPOFs, fazer esse cadastro. E esse cadastro é algo que a gente vai ter que usar muito agora, pensando nos futuros gerentes de programa. Então, a gente pensar em quem que vão ser essas pessoas que vão pensar nos novos programas. Bom, os gerentes de programa, eu não vou me estender, então, mas, assim, eu vou mais fazer uma discussão, vou fazer menos uma discussão das atribuições, e mais uma discussão do que se espera que seja um gerente de programa. Muitas vezes, eu sou gerente de programa, tá, gente? Eu consigo ser gerente de programa num determinado nível. Eu sou coordenador de uma área, então, assim, os gerentes de produto, muitas vezes, são diretoras na área. A ideia é que o gerente de programa seja alguém mesmo que consiga mobilizar equipes e mobilizar recursos para atingir resultados. Por que a gente está falando isso? A ideia é que os gerentes de programa, eles não sejam pedintes de informação para áreas, tá bom? Então, eu acho que é muito importante quando a gente estiver pensando na próxima rede de planejamento, a gente pensar se aquela pessoa que a gente está chamando de gerente de programa, ela realmente gerencia o atingimento de resultados. Então, é o que a gente espera. Gerente de produto também, como eu disse, no nosso programa, todos os gerentes de produto são diretoras, são pessoas que coordenam equipes, então, é importante que a gente tenha esse tipo de visão para que a gente consiga escapar daquele apelido infame que o PPA tem, de ser uma peça de ficção. Então, a ideia, eu acho que isso começa muito pela questão da rede de planejamento, tá bom, gente? Para a gente pensar em pessoas que, efetivamente, elas gerenciem recursos, sejam eles humanos ou orçamentários. Tá péssimo, né? Eu vou lendo para vocês, tá? Pessoal, aqui eu vou falar rapidamente da nossa equipe de apoio. Então, acho que muitos de nós não nos conhecemos pessoalmente, com a pandemia, então, agora a gente vai ter um coffee break, a ideia é mesmo ter um coffee break estendido para a gente conseguir ter uma aproximação no contexto do PPA. Então, quem cuida da Secretaria da Fazenda e Planejamento, da Secretaria de Transportes Metropolitanos e da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística é o Alexandre. Se o Alexandre puder levantar a mão, o Alexandre está ali no final. Vocês já podem caçar ele no coffee break. E a Ana Flávia também cuida da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. A Ana Flávia também está ali logo na frente do Alexandre, tá bom? A Bernadette cuida da Secretaria de Administração Penitenciária, da Secretaria da Cultura e da Defensoria Pública. A Bernadette também está ali no final. Eu estou achando estranho essa concentração de todos vocês aí atrás. Só queria... A Cecília, ela cuida da Secretaria da Saúde e da Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. A Cecília está aqui no meio, só porque eu falei. Ela correu e veio. A Daniela cuida da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Negócios Internacionais. A Maíra da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, Secretaria de Comunicação, Secretaria de Gestão e Governo Digital. Está no meio ali também. A Marisa cuida da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça Militar, do Ministério Público e da Procuradoria Geral do Estado. Pouca coisa. O Maurício Pelegrini cuida da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Desenvolvimento Social. Está ali no meio. A Nilce Lene da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A Nilce Lene está ali pelo final. A Patrícia da Secretaria de Esportes, da Secretaria de Turismo e da Secretaria de Educação. Também está ali no fim. A Paula ela entrou hoje na equipe, gente. Ela já vai cuidar da Controladoria da Casa Civil e da Secretaria de Políticas para a Mulher. Está ali no canto direito. E a Stephanie cuida da Secretaria de Parcerias e Investimentos, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E a Erika cuida de todos eles. Então, está ali a nossa diretora do Departamento de Planejamento do Plano Plurianual. Bom, falar aqui do cronograma do PPA. Então, nós apresentamos o diagnóstico, ele ficou pronto, ele já está pronto há mais tempo, ele foi apresentado no dia 28 de fevereiro para vocês. Os objetivos estratégicos, depois a gente vai mandar também para vocês a apresentação. Mas os objetivos estratégicos, a gente tinha um prazo de 15 de fevereiro, mas eles foram finalizados até antes do que isso. Os diagnósticos setoriais é aquele sistema que vocês vão preencher. Então, tudo que está em negrito, pessoal, eu sei que está meio longe, mas o que está em negrito é o prazo final que vai sair no decreto de elaboração do PPA. Então, vão sair os últimos prazos, vai sair o prazo, digamos assim. A gente vai abrir amanhã o sistema para vocês começarem a preencher o diagnóstico setorial. É o primeiro sistema que a gente preenche na elaboração do PPA. Capacitação e treinamento das equipes, a gente está começando hoje, daqui a pouco eu vou me estender um pouco sobre as capacitações, mas hoje é a primeira. As audiências públicas, a gente vai terminar até 5 de junho as audiências públicas do PPA. Mas a gente vai começar bem antes, provavelmente faremos ao longo do mês de maio, a gente tem que fazer no mínimo 15 audiências públicas, uma para cada região administrativa do Estado. Vai sair no decreto propostas setoriais de programas, metas e recursos. Aqui, a gente tem duas fases e dois sistemas. Então, uma primeira fase, a gente vai estar discutindo estrutura. Estrutura do programa, o desenho dos produtos, os seus indicadores. Isso a gente vai fazer no EPA, vou falar daqui a pouco, e a gente vai fazer entre 2 de maio e 9 de junho. E depois, a gente parte para a discussão das metas dos indicadores no sistema PPA de 12 a 30 de junho. depois, a gente vai ter um mês aqui para fazer a validação das propostas. Então, terminando no dia 28 de julho, a consolidação do PL, a gente colocou ali dia 11, tem o prazo legal constitucional do dia 15 de agosto, mas no dia 11 de agosto a gente já pretende ter terminado tudo. Então, esse é o cronograma, a gente manda a apresentação para vocês. É só importante vocês terem colocado o e-mail ali também, caso alguém não tivesse inscrito antes, para a gente conseguir fazer o envio. Bom, capacitações previstas. Então, como a gente falou, como a gente vai mandar para vocês, o pessoal da escola está dando todo apoio para a gente, tanto em material de divulgação, quanto na questão também da contratação dos instrutores, só que a gente entende que isso é uma conversa que tem que ter sobre quem serão os gerentes de programa, quem serão as pessoas que vão elaborar os novos programas. Então, a gente vai contar com vocês para fazer a divulgação dessas capacitações nas secretarias e nos órgãos estaduais. Público-alvo, interlocutores, GESPOFs, futuros gerentes de programa e de produto, e entendemos que tem que ser trazidos também para essa discussão os coordenadores diárias. Tá bom? Vou tentar trazer os coordenadores diária para a elaboração do PPA. O período de realização começa na próxima segunda-feira, quem vai ministrar essa capacitação é a Cassiana, que foi a pessoa que foi responsável pela implementação, que liderou a implementação do orçamento por resultados aqui no estado de São Paulo. Então, ela está na prefeitura, mas aí você faz uma coisa no estado, o pessoal nunca te esquece, e aí a gente foi lá e contratou ela para ela dar a capacitação aqui, tá bom? Então, começa no dia 11, vai ser online, essa aqui vai ser virtual, por meio do Teams, e, enfim, vai do dia 11, depois pula, dia 11, manhã e tarde, depois dia 13 de manhã, e dia 14 de manhã. E na última semana do mês de abril, nós vamos fazer oficinas presenciais aqui na Secretaria da Fazenda. Então, cada grupo dessa oficina vai ter três dias, então, onde a secretaria de vocês estiver, vai ter três dias de três horas. Então, são nove horas de oficinas para a elaboração de programas. Então, a gente está conversando com a escola para a gente pensar direitinho qual que vai ser, quais vão ser os grupos que vão estar em cada, em cada um, qual que vai ser cada grupo, como é que a gente vai juntar as secretarias. Aqui, quem vai dar as capacitações é a Cassiana, a Luciana, que era a nossa diretora, ela está até aqui acompanhando a gente, a Luciana está ali atrás, ela também vai ser uma das pessoas que vai coordenar uma das oficinas, e o professor Renato Liseu Costa, que é da USP Leste. Tá bom? Então, a gente vai ter seis grupos de capacitação. E também, além disso, a gente vai disponibilizar na internet, manuais para os principais sistemas de planejamento, os mais complexos, que é o EPA e o PPA. E passando rapidamente, quais são os principais sistemas que vocês vão trabalhar, então, controle de acesso centralizado, o CAC, para cadastrar as pessoas que vão fazer os preenchimentos, o diagnóstico setorial, a partir de amanhã até o dia 28, o EPA. Nossa, eu sou meio disléxico, tá, gente? Então, eu penso EPA e escrevo PPA. quem trabalha comigo já sabe, quem trabalha comigo já sabe, assim, então, mas aqui é o EPA, tá? Então, assim, de 2 de maio a 9 de junho e o PPA ali de 12 a 30 de junho. Esses três aqui são sistemas de planejamento, além disso, vocês também vão trabalhar com sistemas orçamentários, que é o propósito orçamentário setorial e o SOE, o sistema orçamentário das empresas. Quais os principais subsídios que eu acho que a gente tem para trazer aqui para a elaboração do PPA? O diagnóstico preliminar do estado de São Paulo, que já foi apresentado, a gente até já compartilhou com a rede de planejamento, caso alguém não tenha recebido, só solicitar que a gente encaminha, pode solicitar pelo técnico ou por nós, pelo e-mail da Carol também, que então a gente manda, caso alguém não tenha visto. As capacitações sobre a metodologia OPR e manuais de sistema, a gente também vai disponibilizar, antes de abrir o EPO, um manual de elaboração de programas, a gente vai atualizar aquele manual, é um manual que a escola está dando apoio para a gente, para rever e formatar. Estão tendo bastante paciência com a gente, inclusive, mas a gente vai mandar para vocês em breve esse manual. Subsídios de audiências públicas, eu acho que a gente sempre discute o quanto que a audiência pública tem que ser efetiva no estado. E aí a nossa ideia aqui é apresentar também o que teve de votação, um acúmulo de votação das audiências públicas, o que a gente tem mais demanda de provisão de serviços, de alocação de equipamento público, e também já convidando vocês, a gente sempre fala que a audiência pública é um processo que hoje está até centralizado aqui na Secretaria da Fazenda, mas é um processo do estado, da sociedade como um todo. então é importante a gente ter o apoio de vocês tanto na participação quanto acompanhando a audiência pública, ouvindo o que os cidadãos estão colocados, está mais fácil de acompanhar, a gente faz curtinhos hoje em dia, quanto ajudar a divulgar também, especialmente aqueles órgãos que têm atuação, que têm espraiamento no território. Então, às vezes, subir ali um link de votação da audiência pública no site de vocês, ajuda bastante, a gente já consegue ganhar muita potência. Até uma característica que a gente vê nas audiências é que muitas vezes a gente vê que um órgão participou mais. Então, tem uma audiência que a gente vê que a defensoria super participou e depois passa um tempo outro órgão participa. O ideal é que isso estivesse no processo de todos os órgãos. Então, a gente conta com vocês como parceiros e como co-proprietários desse processo. Então, tem algumas regiões que elas... Regiões administrativas versus regiões metropolitanas. Eu sei que não tem uma convergência, mas as regiões metropolitanas estão instituídas. Sim, sim. Então, eu queria saber até por conta da secretaria que tem essa atribuição. por região metropolitana. Inclusive, a gente já fez para aglomerado urbano. A sensação que a gente teve é quando a gente pulveriza demais no nível de participação que a gente tem hoje. Estou dizendo assim, eu sei que você está falando de região metropolitana, mas quando a gente vai para a região metropolitana, a gente vai para toda a lógica de regionalização que a gente tem hoje na secretaria de governo. A sensação que a gente teve é que pulverizou demais a participação. Se a gente faz 15, de repente, a gente até, quando a gente vai fazer região metropolitana de São Paulo, o nome já é esse. A gente vai ver como a gente vai colocar isso nos materiais. Nosso receio é pulverizar demais, onde muitas vezes você já tem até a lei, mas você não tem implantado um escritório para fazer aquela divulgação naquele território. A gente pulveriza muito e não consegue ter a participação ideal. Então, a gente está pensando ainda em como fazer, mas com certeza a gente vai conseguir, a pessoa vai conseguir direcionar o voto para os diferentes municípios das regiões. Então, isso está bem em discussão. A nossa sensação foi que fazer 18 pulverizou a participação. Então, a gente está pensando sobre isso. Inclusive, a gente vai buscar a secretaria de governo para tentar discutir esse formato. E a gente contratou já, pessoal, a Fundação SEAD para a gente pensar num painel de monitoramento do PPA. Isso aqui está como elaboração porque eu não ia criar um slide para colocar só um tópico. Mas, no fundo, é para fazer a gestão do PPA. Então, a gente contratou a Fundação SEAD para pensar num painel que permita o acompanhamento de indicadores regionalizados. E de indicadores em geral. Senão, a Carol vai olhar me fuzilando aqui. Porque nem sempre vai ser. Bom, as principais alterações do PPA. Não é uma alteração, mas é a continuidade e fortalecimento do orçamento por resultados. e agora sim, falando das alterações, a gente tem, a gente fez um esforço de tentar antecipar a apresentação do diagnóstico esse ano. E também dos objetivos estratégicos e de seus indicadores no processo de elaboração do PPA. Antigamente, o que ocorria? Muitas vezes, a gente estava discutindo a elaboração do PPA, a gente estava estruturando os programas e os objetivos estratégicos estavam sendo discutidos paralelamente. era uma discussão em paralelo, muitas vezes não era nem apresentada ali em conjunto e você não conseguia ter um processo sequencial em que os órgãos sabiam quais eram os objetivos para os quais eles deveriam contribuir. A gente tentou mudar isso nesse PPA, estão tentando... Então, essa ideia de apresentar para vocês os objetivos estratégicos é passar quais são as diretrizes do governo para que todo mundo já saiba quais são aqueles objetivos que devem ser perseguidos. Então, esse foi o esforço de tentar antecipar os objetivos estratégicos e até por isso, até para tornar isso mais palpável, então, a gente já pensou em muitos indicadores, mas a gente está chamando vocês para complementar num prazo curto onde a gente tem lacunas, quais são os indicadores de objetivos estratégicos que pelas limitações que eu já comentei, a gente não tinha todos os dados e as informações para conseguir desenvolver. A ideia é deixar para o Estado de uma maneira muito clara antes de começar a pensar em programa quais são os objetivos do governo. Além disso, o que eles estavam falando quando estavam falando o pessoal falou e saiu, vocês perceberam, me deixaram aqui para falar o que significa quando a gente está falando o orçamento base zero, o PPA base zero, que a gente vai rever os programas, significa que não vai dar carga no EPA. Não vai vir o copia e cola dos programas, dos produtos e dos indicadores que a gente tem no EPA. A ideia é a gente fazer uma discussão pensando, estamos em 2023, isso a gente sabe que dá mais trabalho para os órgãos, mas a gente está em 2023. Muitos desses programas, eles foram cadastrados ali em 2015, sabe assim, e a gente vai dando, a gente vai trazendo, vai dando carga, então assim, no EPA a gente não vai dar carga, então a gente vai ter que pensar em quais são esses resultados, em quais são esses programas, então é para levar mesmo aos órgãos um processo de reflexão sobre quais devem ser os programas do PPA. Então, é um pouco isso que a gente está falando quando a gente tem que repensar nos gastos. Além disso, a gente está preparando os nossos sistemas para indicação de metas municipalizadas. Quando a gente olha os PPAs do governo federal, os PPAs da Bahia, de Minas Gerais, assim, do, acho que Espírito Santo também, muitos PPAs já trabalham com indicação de metas, sejam metas municipalizadas, sejam metas regionais. E a gente está ficando para trás nisso, a ideia é começar a preparar sistemas que a gente consiga apresentar quais são as nossas metas num contexto que a gente consiga ter uma visão territorial para o nosso planejamento. A gente sabe que tem muitos órgãos que já fazem isso nos seus planejamentos, assim, setoriais, não seria um grande desafio. Então, a gente está querendo trazer para a lógica de elaboração do PPA essa visão territorial. Aqui, novas associações de produtos. Hoje, a gente só tem no nosso EPA, quando a gente termina a elaboração do produto, quando a gente está elaborando o nosso produto, em geral, a gente associa no nível de políticas públicas o nosso produto. Além de rever quais são as políticas públicas que estão ali enunciadas, a gente vai colocar outras formas de associação. Uma delas vai ser as metas dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, quando vocês estiverem elaborando os programas e produtos, tentar entender para quais políticas públicas e para quais produtos essas metas contribuem. Os produtos de vocês contribuem. Para quais metas e para quais produtos. E, além disso, uma coisa bastante interessante, bastante importante, a gente também vai colocar uma associação do programa de metas. O programa de metas no ciclo vigente, ele surgiu ao longo do PPA. Hoje, ele já está sendo discutido. A Manuela até me informou que eles já fecham essa semana, já compartilham essa semana qual é o programa de metas e a gente vai fazer uma marcação no PPA, no nível do produto também, que aquele produto é um produto do programa de metas. Então, todas essas associações, eu acho que elas são bastante interessantes para a gente saber, tanto para a gente conseguir defender aquela entrega que o nosso órgão faz, olha, isso aqui eu estou contribuindo para a política de defesa civil, digamos assim, de prevenção de desastres ou para aquela meta do ODS. Então, isso tudo eu acho que são informações muito importantes que vão permitir a gente que está aqui no órgão central, pessoas muitas vezes que estão tomando decisões alocativas, tentar entender para que aquele produto contribui numa lógica mais transversal, não apenas numa lógica do ponto de vista do programa. A gente sabe que tem muito indicador, então, a gente resolveu trabalhar melhor nos conceitos de alguns indicadores que a gente viu, o valor de operacionalização deles, o indicador LOA, que a gente vai passar a chamar de indicador orçamentário, os indicadores de resultado de programa, os indicadores PPA, que a gente vai chamar de indicador de qualidade, é isso? Qualitativo, exatamente. Mas, o indicador de produto gerencial, se a gente não conseguir olhar tão bem nem todos os indicadores que a gente já tinha, a gente acha melhor simplificar e trabalhar melhor nos conceitos e no desenho dos indicadores que já se mostraram úteis aí no último ciclo do PPA. E aqui, gente, uma conversa bastante sincera com vocês, a gente tem defendido que a nossa equipe comece a registrar pareceres técnicos sobre as estruturas de programa, sobre os indicadores, sobre os produtos. Por que isso? Muitas vezes, a gente recebe críticas sobre o... E a gente sabe que é pontual, mas, às vezes, a gente recebe críticas falando assim, ah, esse produto, esse indicador aqui mal desenhado, quem desenhou esse indicador, sabe, assim, ou vem um processo de revisão que, às vezes, um gabinete, ele encampa um processo de revisão que a gente sabe que é ruim no PPA, porque ele é feito ali depois que já teve distante do momento da capacitação, da discussão dos conceitos. Às vezes, a gente tem que implementar ali o processo de revisão e depois, assim, fica aquilo assim, não, mas quem que aprovou isso? Como é que foi feito isso? E fica, muitas vezes, a culpa de um produto e de um indicador mal desenhado na área de planejamento do Estado. Como se a gente não tivesse olhado para aquele indicador, como se a gente não tivesse se preocupado com aquele indicador. Então, assim, a gente está chamando os nossos técnicos, a gente está incentivando o uso do senso crítico dos nossos técnicos para apontar eventuais, claro, numa lógica de parceria, mas apontar quais são eventuais potenciais de melhoria, oportunidades que a gente tem de melhoria no desenho de um produto, no desenho de um indicador. E a gente vai registrar isso e vamos levar para o nosso secretário a nossa visão técnica. Então, assim, os nossos técnicos que acompanham, eles estão recebendo essa orientação, a gente está criando no sistema esse espaço. Então, só dizendo, assim, que já aconteceu, entendeu? Assim, tipo, ah, um secretário falar, vai ser esse indicador. E é um indicador que a gente sabe que é ruim. Então, assim, pelo menos a gente vai aqui fazer o nosso parecer, dar o nosso subsídio técnico, né, para a melhoria. E, assim, só acho interessante falar isso, porque se for para vocês ficarem bravos com alguém, não fiquem bravos com os técnicos. Podem ficar bravos comigo, tá bom? É só uma orientação, eles estão implementando uma diretriz que a gente passou. Quais os principais desafios do PPA 24 e 27? Bom, primeiro, conduzir um processo de reflexão sobre os grandes problemas a serem enfrentados pelo governo e por seu órgão no próximo quadriênio, né, e os principais resultados a serem atingidos. Então, aquilo da gente não simplesmente reproduzir o que a gente vem fazendo, a gente tem um processo mais profundo de reflexão sobre aquilo que vale a pena a gente ampliar, a gente continuar, a gente ampliar, e aquilo que, eventualmente, vale a pena ser revisto, ter uma realocação de recursos ou até desenhar melhor um serviço para atender um determinado público-alvo. Bom, elaborar programas coerentes com vistas ao atingimento destes resultados, superando uma lógica orçamentária inercial. a Vanessa foi lá, viu uma apresentação, participou de uma capacitação de orçamento inercial, todo mundo começou a usar, assim, então, todo mundo já pegou, era, enfim, e aí, assim, então, é aquilo que a gente está falando, vocês são quase intérpretes dos problemas e dos resultados que os gabinetes de vocês, eles têm que enfrentar e quais os resultados eles têm que atingir nesse próximo quadrinho do PPA. E, finalmente, engajar as áreas técnicas na elaboração do PPA, articulando a próxima rede de planejamento do Estado. Então, é isso que a gente está esperando de vocês, tá bom, gente? A gente conta com a parceria de vocês, assim, a gente tem uma equipe experimentada, estamos pensando aqui em processos de capacitação, estamos pensando também em quais os melhores materiais de referência para dar apoio, a gente sabe que não é um processo simples elaborar um PPA, mas a gente está aqui à disposição para trabalhar em parceria para entregar o melhor PPA possível. Então, era isso a apresentação, muito obrigado a todos, acho que a gente pode ir para o coffee break. o coffee está sendo servido lá no grande auditório, lá em frente, no hall, vocês saindo aqui à esquerda, a próxima porta, passa a biblioteca, o próximo hall, ok? Próxima semana. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Tenta colocar a apresentação em modo apresentação. Vamos ver se ele aparece. Acho que sim. Quer que eu pergunte lá? Acho que ele está bem. Eu vou falar pintada. Pode ser, né? Eu preferia perceber que eu fico mais solto se eu fico andando. Eu gostaria, eu achei que foi. Aí você fica mais solto. Ah, tá. Ah, entendi. Eu estou na frente, Rodrigo. Eu estou na frente. Tá bom. Eu acho que posso começar, né? É simples, né? Eu acho que eu vou. Tá, né? Tá. Quer que eu fale? É, deixa eu falar. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Vamos para a segunda parte agora do nosso encontro, até para a gente conseguir liberar aqui todo mundo ainda num horário que esteja claro aqui no centro da cidade, tá bom? Então, vou passar a palavra aqui para a Ana Carolina, que é a nossa diretora do Departamento de Avaliação de Políticas Públicas. Olá. Acho que a gente já se conhece, ou pelo menos a maioria de vocês, da apresentação do dia 28. Eu vou tentar ser breve, mas eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a dimensão estratégica do PPA, que é mais ou menos o momento onde estamos e o momento em que vocês vão ser convidados a colaborar com a gente na construção de indicadores e de diagnóstico. Eu vou apresentar rapidamente, eu acho que muitos de vocês já viram, as diretrizes e os objetivos estratégicos deste novo PPA. Vou falar um pouco sobre a questão dos indicadores, sobre o painel de monitoramento e aí sobre o diagnóstico. Eu não vou reapresentar o diagnóstico preliminar, a maioria de vocês já receberam e a gente coloca à disposição de vocês, daqueles que ainda não receberam, falar do diagnóstico setorial. Então, o que que... As diretrizes, elas foram definidas pela Casa Civil com base no plano de governo. A gente soube hoje, inclusive, que essas diretrizes, elas ainda estão sujeitas a algumas alterações. Não vai mudar no sentido, ainda é governo inovador, governo comprometido e governo técnico, mas talvez tenha aí alguma mudança na redação dessas três diretrizes, que vão ser as... Espera aí. As orientações... Está aparecendo isso? Está aqui, né? Que são as diretrizes orientadoras do próximo PPA. Os objetivos... Eu não sei se todos vocês estão familiarizados com a estrutura do PPA. Todo PPA, ele tem objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos, eles são esses objetivos, os grandes objetivos da administração pública. São objetivos que ultrapassam a atuação dos órgãos setoriais. Eles são de longo prazo, eles são geralmente indicadores de impacto. Está meio esquisito isso aqui. Espera aí. Então, qual que é a importância desses objetivos? Ele é a nossa tentativa e o nosso esforço de construir coletivamente um impacto comum para a sociedade, que é para além do resultado ou da entrega de uma secretaria, de uma pasta ou de uma política pública. Geralmente, esses objetivos são apresentados no anexo 1 do PPA, mas nos últimos ciclos eles tiveram pouco impacto no sistema de monitoramento do trabalho de todos nós. O monitoramento desses objetivos hoje é feito pelo departamento de avaliação, assim como a sugestão agora desses indicadores de objetivo estratégico. Mas a gente não tinha um trabalho interligado de acompanhamento e de reflexão de produção e orientação das nossas ações com base no comportamento desses indicadores de objetivos estratégicos. Eu acho que essa é uma das principais mudanças nessa dimensão estratégica do PPA que a gente vai implementar agora no PPA 2427. Esses objetivos foram formulados já pela Casa Civil também. Eles chegaram para nós prontos. Eu imagino que possa ter alguma alteração, mas, no geral, são esses 12 objetivos que a gente vai tentar atingir. Então, eu vou ler rapidamente para vocês. Lembrando que essa apresentação vai ser enviada. Então, vocês vão ter contato com isso no futuro. Vocês vão poder refletir a respeito. Construir junto. Não precisa anotar. Educação pública com efetividade, qualidade e acesso ampliados para geração de oportunidades e redução das desigualdades. Saúde pública com maior acesso, qualidade e resolutividade de tecnologia para enfrentamento das principais causas de problemas de saúde. Segurança pública fortalecida e integrada para uma sociedade protegida e com menor incidência de crimes. Menor vulnerabilidade social com redução das desigualdades, da pobreza e do contingente de pessoas vivendo em situação de rua. Infraestrutura e mobilidade urbana expandidas para melhoria da vida dos cidadãos e para um ambiente de negócios favorável à atração de investimentos. Moradia digna com expansão da regularização fundiária, revitalização e urbanização com destaque para o centro da capital. Meio ambiente e recursos naturais preservados com garantia de sua integridade e equilíbrio para a manutenção das funções ecológicas essenciais à vida. Setor produtivo competitivo e empreendedorismo fortalecido com capital humano qualificado, geração de empregos e ambiente propício à inovação. Agronegócio com produção diversificada e atrelado à sustentabilidade ao desenvolvimento dos pequenos produtores. Turismo, esporte, cultura e economia criativa, aliados ao desenvolvimento e voltados para o futuro. Gestão pública ágil para um governo digital, transparente, ético, técnico e focado em excelência dos serviços. E política fiscal e tributária modernas e continuamente avaliadas. Para cada um desses objetivos, a gente vai selecionar quatro indicadores de objetivos estratégicos. Esses indicadores, eles não têm a intenção de medir, cobrir. A gente espera que eles cobram a maior parte de todos esses temas que foram estados, mas eles não têm a intenção de dar toda a dimensão da atuação desse setorial, obviamente, ou do atingimento desses objetivos. Mas vão ser selecionados quatro indicadores de outros tantos indicadores que serão acompanhados nessa dimensão estratégica, ou seja, indicadores de impacto. Que normalmente eles são esses indicadores que medem as consequências da atuação do Estado, mas a consequência também de outros fatores. Então, por exemplo, a pandemia, ela afetou alguns dos indicadores de objetivos estratégicos do nosso PPA atual. A gente sabe que essa consequência, ela não está totalmente dentro da governabilidade do Estado ou da governabilidade de uma prefeitura, por isso que são indicadores de impacto. E por isso que a gente chama essa dimensão de dimensão estratégica. O que a gente espera é que a nossa atuação como administração pública impacte um pouco esses indicadores, a melhora desses indicadores. O que a gente espera desses indicadores hoje? Que eles possam ser atualizados. Hoje a gente tem no nosso PPA alguns indicadores de objetivos estratégicos que não podem ser atualizados porque eles foram retirados de pesquisas que foram descontinuadas. Então, a gente tem uma preocupação hoje muito grande com a fonte dessa informação. A gente precisa garantir que a gente possa acompanhar durante todo esse ciclo do PPA o comportamento desses indicadores. A gente espera que esses indicadores, na medida do possível, e a gente sabe que não serão todos, eles sejam regionalizáveis. Porque essa dimensão territorial, ela é uma dimensão que hoje no nosso planejamento, acho que o João falou um pouco disso no começo, ela é uma dimensão que a gente hoje não olha. A gente faz um planejamento para o Estado pensando o Estado como um todo. Ainda que vocês, como órgãos setoriais, olhem, a gente aqui na área central não tem um olhar sobre o território. Então, na medida do possível, a gente está selecionando indicadores que a gente possa comparar um pouco o comportamento desses indicadores nas diferentes regiões do Estado. E eles têm que representar o nível estratégico. Ou seja, a gente tem alguns hoje também indicadores de resultado, como indicadores de objetivos estratégicos. Ou seja, que basicamente são a entrega ou resultado de uma política pública. A gente pretende conseguir privilegiar nesse momento, nessa dimensão, esses indicadores que significam, de fato, uma mudança nas condições de vida da população. Diferente também do que a gente faz hoje, a gente pretende publicizar o monitoramento desses indicadores. Então, hoje, esse monitoramento é feito dentro do departamento de avaliação, mas ele é feito principalmente para o processo de prestação de contas. A gente não faz uma gestão e a gente não tem nenhum tipo de política com relação a eles. E a gente agora, acho que o João mencionou isso na apresentação dele, a gente fez um contrato com a Fundação SEAD que vai nos ajudar a fazer a manutenção, publicização e acompanhamento desses indicadores. Nesse sentido, a gente espera que ele seja um instrumento não só de atuação nossa aqui da área central de planejamento, mas de vocês também, que vocês possam se apropriar e a sociedade possa se apropriar um pouco desse conhecimento que vai ser disponibilizado nessas ferramentas. Vai ser lançado, apresentado, a gente vai fazer todo o processo de capacitação também necessário para mostrar tudo que tem aí e tudo que vai ter disponível nesses painéis. O que a gente já fez com relação a esse trabalho? A gente já fez uma análise inicial dos diversos indicadores de objetivos estratégicos que a gente aqui na área de planejamento já conhece, fez uma prospecção das diversas fontes de informação, levantou esses indicadores que hoje são consagrados e que são disponíveis. indicadores que a gente sabe que são indicadores que nos ajudam a monitorar a atuação do Estado em alguma área. Por exemplo, o índice de Gini é um indicador consagrado. A gente já fez essa prospecção inicial. A gente já fez, elaborou uma proposta já com muitos indicadores e qualificou esses indicadores a partir de diversos atributos técnicos que a gente acha que são desejáveis. Já fez uma discussão com a Fundação SEAD a respeito. Várias etapas desse trabalho. E aí, o que a gente já identificou? Que a gente tem lacunas muito importantes com relação a esses 12 objetivos estratégicos que eu apresentei para vocês. Para muitas dessas áreas, a gente não tem, tradicionalmente, construído indicadores de objetivos estratégicos. A gente não fazia isso em PPAs passados. E a gente, às vezes, precisa de informações que são informações que vocês têm e a gente não tem. Então, por que a gente está apresentando isso hoje? Dentro do papel de interlocutor que o João apresentou mais cedo. A gente espera que vocês façam, então, nessa dimensão estratégica do PPA, a gente vai apresentar essa articulação interna nas secretarias de vocês, mobilizando as áreas técnicas que existem, que produzem informações, produzem estatísticas que subsidiam a criação dos planos setoriais de vocês, para fazer essa construção conjunta com a área de planejamento, para que a gente selecione indicadores de objetivos estratégicos que, de fato, nos ajudem a medir os avanços que a gente tem conquistado. Lembrando que a proposição e a construção de indicadores de objetivos estratégicos é um trabalho em um nível de governo. Ela não é da nossa área, nem da área do João, da minha área. Ela é de todos nós. Ela representa todo o esforço do governo dessa gestão em direção a alguma coisa. Então, é importante que vocês, que esses indicadores, eles sejam também pactuados e representem a intenção do gabinete das secretarias que vocês atuam. Então, tem essa articulação tanto técnica quanto política. Da mesma forma, a gente pretende validar alguns dos indicadores que a gente já selecionou nessa proposta. E também as fontes, porque a gente sabe que tem algumas fontes, por exemplo, a saúde, acho que ela usa um dado do DataSus e a Fundação SEAD tem acesso ao registro civil. Então, parece que dá alguma diferença. Então, a gente quer validar também a fonte da informação para depois não dar nenhum problema quando essas informações forem para o ar, quando elas forem publicadas, as próprias secretarias não se verem ali muito representadas. Então, eu vou procurar vocês todos agora, a partir de amanhã, para que a gente faça essa construção conjunta de indicadores. Eu vou pedir para que essas reuniões sejam marcadas rapidamente. A gente está com um cronograma bastante atrasado nesse sentido. Então, eu vou mandar os e-mails para vocês e vou pedir para vocês articularem dentro das pastas de vocês essas reuniões com a nossa área técnica para que a gente possa avançar nessa proposta. O que é esse alinhamento estratégico? Estou falando de dimensão estratégica. O que é o alinhamento estratégico? Todos os programas de vocês, das secretarias, vão ser ligados a um ou mais objetivos estratégicos do PPA. Então, quando vocês estiverem lá, já naquele cronograma um pouco lá na frente, em junho, quando vocês construírem os programas de vocês, vocês vão relacionar esses programas com esses objetivos estratégicos, no sentido de localizar que este meu programa contribui para atingir este objetivo. Então, nesse sentido, eu acho que é melhor que a gente construa coletivamente agora e vocês vão se ver representados depois. Acho que esse trabalho, inclusive de alinhamento estratégico, ele vai ser muito mais fácil depois, se todo mundo participar agora, da construção dessa diretriz. Parte desse alinhamento estratégico, ele começa com a identificação de problemas. A nossa metodologia do OPR, eu não sei quanto todos vocês estão familiarizados, mas estarão muito em breve, depois da capacitação da semana que vem, começa na identificação do problema. A gente começa a formular o programa pensando primeiro qual é o problema que a gente quer resolver. Então, o que a gente já fez como parte desse processo de construção do novo PPA? Quando a gente construiu o diagnóstico preliminar do Estado de São Paulo, que foi esse material que foi enviado para vocês, ele foi, na verdade, uma grande prospecção de problemas em algumas áreas. Várias pessoas me perguntaram, mas por que é preliminar? Vocês vão lançar outro? Tem o anexo 1 do PPA, de fato, ele vai sair lá na lei. Mas é preliminar, primeiro porque ele não é exaustivo, a gente não cobriu todas as áreas de atuação. Depois, porque tem o diagnóstico setorial, que é feito por vocês e que complementa esse esforço que se iniciou aqui na área central de identificação de uma série de problemas que a gente precisa atuar como Estado. Então, a gente já fez esse primeiro passo. E aí, qual é o próximo passo? É a gente fazer essa identificação de problemas, necessidades, demandas e oportunidades. Para onde a gente vai orientar os nossos esforços e os nossos programas? Então, isso foi o que foi feito dentro do diagnóstico setorial. Então, esse sistema que o João mencionou mais cedo, que a gente vai abrir a partir de amanhã também, é o sistema do diagnóstico setorial, que é para que vocês construam internamente uma identificação dos problemas e uma manifestação dos problemas que vai ser o subsídio inicial para a elaboração dos programas do PPA. Então, o que eu acho como área central de planejamento? Quando a gente for fazer a análise dos programas de vocês, depois que estiver pronto, a gente vai pegar o diagnóstico setorial e ver se está aderente. Se o programa que vocês formularam está aderente aos problemas que vocês identificaram. Então, esse trabalho não acho que é um trabalho fácil. A gente conversou um pouco agora de manhã. e eu entendo o quanto isso é difícil de ser construído, principalmente para as áreas que eu acho que não tem um planejamento estratégico, não necessariamente é um trabalho fácil em todas as secretarias, mas a gente precisa agora que vocês, de alguma forma, mapeiem quais são as principais questões que vocês querem resolver como órgão e qualifiquem isso na medida do possível. A gente vai disponibilizar isso no mesmo lugar em que vocês acessam o sistema de monitoramento do PPA, no mesmo lugar em que vocês acessam o EPA, não sei se todos vocês acessam, mas vocês, muito em breve, vão descobrir que eu vi que ela não acessa, mas é muito simples. vai abrir um formulário assim. E, na verdade, são só seis perguntas. Um negócio assim, a gente foi muito enxuto na hora. Não quer dizer que é fácil responder, mas a gente foi enxuto. Então, é basicamente o que a gente quer. É que vocês caracterizem e listem os problemas, demandas e oportunidades que vocês identificam na área de atuação de vocês. é que vocês destaquem quais são os principais também desafios, demandas e necessidades do ponto de vista territorial. Então, assim, a gente tem, na minha secretaria, a gente tem um desafio especial ali no Vale do Ribeira, porque a gente tem um programa que a gente pretende fazer não sei o quê, não sei o que lá. Então, como a gente quer começar a monitorar essa dimensão territorial, a gente também quer que vocês, na medida do possível, indiquem para a gente quais são as principais questões regionais. A outra coisa, se existem planos setoriais que orientam as políticas de vocês, que são importantes, a gente também quer que o plano plurianual comece cada vez mais a se aproximar e que eles comecem a convergir mais. Então, a gente colocou uma pergunta sobre isso. Que vocês digam quais são os principais indicadores que vocês usam para gerir e para construir as políticas de vocês, porque isso é subsídio para a gente. E, por fim, que vocês digam quais são os principais órgãos ou políticas de outras áreas que impactam na de vocês. Então, tem um negócio assim, ah, eu não consigo entregar isso, ou tem uma política que eu faço que depende de uma outra política. pode ser listado aqui também. Porque a gente está construindo um PPA do zero, então, eu acho que a gente tem poucas experiências de programa multissetorial, mas acho que a gente precisa começar a perceber um pouco melhor a articulação entre as diversas políticas e as necessidades de monitoramento conjunto. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Então, vocês serão procurados a partir de amanhã para essas duas coisas. A gente fica à disposição para construir com vocês. Então, a gente vai apresentar para vocês, discutir com vocês cada um desses objetivos. A gente apresenta para vocês os indicadores que a gente já tem como sugestão para as áreas que a gente tem sugestão. Para as áreas que a gente não tem, a gente vai tentar construir com vocês e uma proposta ainda única, uma primeira versão. E aí, a gente avança um pouco também nessa questão do diagnóstico setorial. Então, era isso. Qualquer coisa, por favor, suporte PPA, arroba planejamento.sp.br. É isso, gente. Obrigada. Gente, tem aquele momento de perguntas agora. Então, quem quiser é só levantar a mão. E se puder falar se é para mim, para Carol, para os dois. Bom, para os dois aí. Eu sou Silvia, sou da Secretaria de Saúde de São Paulo. Estou representando a interlocutora indicada, que estava em mais três reuniões. Eu estou muito preocupada com os seus prazos. Já tinha falado com o João no intervalo. Mas, assim, agora você reforça que amanhã abre, então, o diagnóstico setorial. E aí a pergunta é, o interlocutor indicado terá uma nova senha? Porque senão a gente tem que trabalhar com os antigos. Com os antigos você não discute. Eu não sei como é que... Estou achando meio atrapalhado para trabalhar. Então, amanhã abre e tem acesso a nova cadastro, nova senha, porque isso a gente vai discutir ainda. No processo de inscrição, quando foi encaminhado, quando a gente mandou o expediente do sem papel, a gente coletou o nome. E, no processo de inscrição para esse evento, a gente solicitou as informações que são necessárias para a gente fazer o cadastro nos nossos sistemas. Então, assim, em tese, os órgãos que... Os interlocutores que acessaram... Estou falando em tese, tá, gente? Porque a gente já identificou lacunas. Mas, os interlocutores que acessaram o link passaram todas as informações que a gente precisava para preencher nos sistemas. Também passamos uma orientação no expediente que era um interlocutor por órgão. Teve órgãos que indicaram mais de um interlocutor. Então, assim, o que eu posso dizer? Quem seguiu o fluxo que a gente previu estará cadastrado no sistema. Quem fugiu um pouco do fluxo, a gente vai ter que conversar para entender quem que vai ser, quem que é o interlocutor de fato e se está faltando alguma informação complementar. E, por exemplo, numa troca de interlocutor, porque você vai... Nós vamos discutir agora isso num gabinete e tal, tentar mudar a indicação do secretário mesmo. Essa é a ideia. Porque é em cima de uma pessoa que não dá conta da demanda. Então, na mudança, o que a gente se orienta? É que os prazos são curtos, me dá um pouco de receio. Então... Não, eu também estou... Compartilho desse receio dos prazos. Um pouco aflita, porque as coisas não são tão rápidas. Então, o gabinete para conversar disso tem outros problemas prioritários. Então, não é um assunto que entra na urgência. Então, sei lá, estou preocupada de a gente conseguir dar conta de prazo. A gente precisa dos nomes completos e dos CPFs, dos e-mails funcionais. Se quiser, de repente, antecipar o expediente... A gente mandou o expediente no sem papel. De repente, pode mandar por e-mail. Mas, é um interlocutor por órgão. Tá, gente? Um interlocutor por órgão. E, como a gente falou, a gente pensou em alguns fluxos para que a gente pudesse já ter isso cadastrado no sistema. Então, assim, se teve alguma fuga desse fluxo, eventualmente dois, três interlocutores indicados, a gente vai ter que buscar a informação de quem que é o interlocutor de fato. Também estamos preocupados com os prazos, mas a verdade, gente, é que assim, tem um prazo constitucional, a gente faz um planejamento reverso, no fundo. Tem um prazo constitucional, que a Constituição Estadual nos dá, que é 15 de agosto. Tem uma série de processos aí colocados de ajustes de sistema, de metodologias, de capacitação. E o que vocês estão vivenciando também, de estar revendo prioridades, de estar apresentando quais as metodologias que vocês utilizam, quais os programas, produtos que vocês utilizam, como é que funciona para um governo novo, a gente também está passando por isso aqui. A gente também tem que buscar a validação da metodologia, explicar como é que funciona o sistema, tentar entender se a gente vai por um lado ou por outro. A gente entende que isso comprime uns prazos, mas eu diria que é uma preocupação bastante compartilhada. Tudo bem, João? Alberto, Tribunal de Contas. Tudo bem, Carolina? A pergunta é bem simples. No outro PPA anterior, a gente fez o diagnóstico estrutural, colocando uma série de ferramentas da administração, tipo balance scorecard, análise SWOT. E pelo que eu vi aí, vai ser uma coisa mais sucinta. É isso mesmo? É aquilo que você mostrou que são aquelas seis questões. e, dentro de cada questão, eu vou poder estar inserindo, por exemplo, arquivos em PDF, nesse caso, ou não? Ou vai ser só responder as questões, identificar os problemas e as soluções que a gente propõe para o Tribunal de Contas? Bom, vou falar daqui a pouco. Bom, então, primeiro sobre a questão, por que a gente mudou? Acho que alguns de vocês devem lembrar que, por volta de entre agosto e outubro do ano passado, a gente mandou por Google Drive mesmo um formulário de Google Drive que falava sobre uma enquete com os gerentes de programa do PPA 2020 e 2023, para vocês responderem isso lá atrás. No ciclo anterior, o gerente de programa, hoje a gente não está nem pedindo para o gerente de programa fazer essa análise, mas, no ciclo anterior, o gerente de programa fazia ali uma avaliação sobre as principais dificuldades que ele teve para implementar o seu programa no ciclo que estava vigente. A gente fez essas perguntas ano passado. E a gente vem recebendo bastante essa diretriz do novo governo que explicar que o PPA é o momento dessa reflexão mais profunda sobre o que vai ser enfrentado daqui para frente. Não é só uma reprodução, o orçamento inercial. Ele é esse momento de reflexão profunda, mas prospectiva, olhando para a frente. Então, quando a gente simplificou e a gente falou assim, vamos cortar a primeira sessão, é uma das muitas mudanças metodológicas e que afetam o sistema que a gente está fazendo para passar para vocês de uma maneira muito clara, que a gente está, em 2023, olhando os desafios do quadriênio 24 e 27. Então, já fizemos isso lá atrás, poderíamos repetir. Entendemos que ficava mais claro que a gente está querendo lidar com os problemas de hoje e com os resultados do próximo ciclo se a gente fizesse desta maneira. A princípio, eu acho que não tem anexos. Só tem... É só o que tem no preenchimento do sistema mesmo. Até vamos colocar anexos em outros campos de sistemas. Mas, no diagnóstico, é uma questão mais sucinta sobre os principais problemas e os planos que são utilizados de fato, muitas vezes por algumas secretarias. Porque, às vezes, é isso. É fazer convergir o PPA com o planejamento que a gente sabe que a maioria de vocês já faz. Não sei se eu respondi tudo. Não, eu acho interessante mesmo, só fazendo um breve relato aí, porque, assim, eu acho que nem todos aqui são formados em administração de empresas. E que não conhecem toda a ferramental de administração de empresas. Então, assim, eu acho que realmente tem que ser uma coisa mais sucinta e objetiva, como vocês estão fazendo. Por outro lado, também, eu vejo, assim, não sei se é a opinião de todos, mas o problema é na navegabilidade do sistema. Então, assim, às vezes eu não consigo entender o que o EPA tem a ver com o PPA no todo. Então, isso... E eu estou já há oito anos fazendo orçamento, eu peguei uma época antes disso, quando a Cassiana implantou esse sistema, eu achei ele extremamente complexo. Para quem não entende nada de administração de empresas e planejamento estratégico, é realmente muito complicado. Então, o que tem a ver com o EPA, PPA, o SIMPA? Entendeu? É essa conexão que é complicada para as pessoas entenderem, inclusive para mim. E aí eu não sei se caberia a vocês darem uma breve, sei lá, um curso. O que tem a ver isso com aquilo lá? Não, aqui você vai colocar o indicador tal, o valor tal, 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 que vai impactar aqui no EPA, impactar no SIMPA, dessa, dessa forma. Porque quando a gente faz sistemas, a gente faz uma coisa muito detalhada nesse aspecto. O que isso impacta ali? Eu colocando essa informação no banco de dados, o que ele vai impactar aqui em cima, no geral? Então, eu sinto falta disso. É a minha visão, né? Eu não sei. Mas é uma sugestão só. Mas eu acho que fazendo a coisa mais sucinta e menos conexão para lá, para cá, para lá, para cá, eu acho que fica mais fácil a gente entender. Então, procura simplificar. Eu acho que é isso. Obrigado, gente. Vou tentar não me estender muito desse ponto dos sistemas. Mas o que eu diria, se vocês olharem os nossos sistemas, a Érica que me ensinou isso, eles têm a mesma carinha, basicamente. Então, assim, no fundo, quando a gente está chamando... E, às vezes, os nomes, a gente não tem lá o melhor setor de branding da administração pública. Às vezes, os nomes não são os melhores em relação à fase que a gente está trabalhando. Mas, assim, de uma maneira bem simples, cada fase do sistema, cada nome de sistema, muitas vezes, está refletindo uma fase de todo o ciclo de planejamento. Elaboração de programa, alocação de meta, monitoramento da meta. Então, assim, a gente tem vários sistemas com a mesma cara, mas, assim, refletindo ali uma fase de planejamento. Acho que até com a vinda para a Secretaria da Fazenda, tendo uma área de TI forte, a gente vai ter espaço para melhorar bastante os sistemas no próximo ciclo. É uma piada ruim, mas, assim, não sei se vocês sabem, a irmã do Tom Zé, ela trabalhou na área de planejamento aqui do Estado, né? E aí, a gente até fala, assim, que... Eu acho que aquela música lá do Explicando o Samba, uma vez, ela mostrou para ele a parte do planejamento dos sistemas e aí saiu, eu estou te explicando para te confundir. Então, quando a gente fala essas coisas, vamos por partes, porque, se a gente tentar explicar da elaboração do PPA todos os sistemas e todas as fases de planejamento, eu acho que a gente vai confundir vocês, entendeu? Mas, o que eu diria, de maneira geral... Você está impostando aquele valor. É, é isso. Então, vamos focar aqui na parte da elaboração. Assim, é isso. Vanessa, do Tribunal de Justiça. Quando a gente faz a transmissão da proposta orçamentária, a gente coloca lá as metas e tal. Como que vai ser isso esse ano? Como que a gente vai colocar as metas na proposta orçamentária para formar a LOA, etc? Bom, as metas... Então, a gente vai ter as metas ali no sistema PPA, que abre depois que a gente fizer as propostas de programa. A gente vai fazer isso em junho. Eu acho que eu tinha dito de 12 a 30 de junho. Então, o sistema PPA é o sistema em que vocês colocam as metas. E aí, assim, a parte dos recursos orçamentários, pelo que eu conversei com o nosso subsecretário de Orçamento, estão pensando em abrir em julho para colocar os recursos. mais alguma pergunta, pessoal? Oi, boa tarde. Obrigada, gente, pelo esclarecimento. Acho que foi bem produtivo e esclarecedor. Mas eu fiquei com algumas dúvidas em relação às próximas agendas, que começaram na semana seguinte. Já tem os treinamentos três dias na semana, em alguns horários. E também tem uma outra rodada de treinamentos no final do mês, a partir do dia 20 e pouquinho. Eu estou em dúvida em quem são os públicos que vão participar. Porque a gente tem que o eixo de planejamento composto por três partes ali, três, quatro partes importantes. E eu estou em dúvida como vai ser essa dinâmica. Vocês têm mais detalhes disso? Como vai funcionar? Porque, querendo ou não, são vários dias para mobilizar e ser mais efetivo para todo mundo. Obrigada. Está ótimo. Bom, então, a gente tem... Acho que ele está travado aqui. Consegue colocar para mim? Só para mim? É. Bom, então, semana que vem, a partir do dia 11, dia inteiro, é por Teams, tá, gente? É por Teams. Então, dia 11, das 10 às 12h30 e das 14 às 16h30, a gente tem capacitações por meio de... Enfim, capacitações virtuais. Pulo dia 12, e aí dia 13 e 14 no período da manhã, das 10 às 12h30, a gente tem capacitações também virtuais. Nós sempre gravamos, a gente sempre aproveita esses momentos para a gente gravar para ficar fácil compartilhar depois, ou se eventualmente a pessoa não puder participar em algum dia. mas assim... Então, a gente grava essas capacitações que facilitam, de certa maneira, o compartilhamento. A vantagem da gente estar utilizando uma metodologia, nesse caso aqui, uma plataforma virtual, é que a gente consegue atingir mais pessoas. Essa primeira capacitação, ela tem um caráter mais expositivo. Tá bom, gente? Então, vai ser a exposição da ferramenta, da metodologia do orçamento por resultados, e toda explicação sobre cadeia de resultado de programas, desenho de produtos, desenhos de indicadores. Desenho de indicadores. Então, tem mais esse caráter aqui, essa capacitação expositiva da metodologia. A gente definiu ali como público-alvo os interlocutores, os GESPOFs, os coordenadores, mas eventualmente pessoas que apoiam muito diretamente os coordenadores de GESPOFs também, coordenadores de áreas, futuros gerentes de programa e de produto. Então, a gente consegue atingir mais gente com essas capacitações virtuais. No final do mês, a gente tem uma reunião amanhã de manhã com o pessoal da Qualilha, para a gente definir quais vão ser os grupos de secretarias. Então, a gente tem seis grupos e aí a gente tem uma limitação física, porque aí são três salas, uma é essa aqui, e mais duas salas que a gente tem aqui. Serão três períodos de três horas, seis turmas com três períodos de três horas. No ciclo anterior, eram quatro técnicos por secretaria. Aqui a gente ainda vai definir para desenhar isso aqui melhor para vocês, mas é isso. São nove horas divididos em três dias e a gente vai definir os grupos de secretaria. e aqui é uma lógica mais prática, de tentar, sendo guiados por instrutores, então a gente tem a Luciana ali, que vai ser uma das instrutoras, sendo guiados, tentar aplicar a metodologia do orçamento por resultados e desenvolver um programa nesse período de nove horas. Sim, sim, só que eu acho que já é, eu acho não. Vocês já tem que pensar em quem serão os futuros gerentes de programa. Vocês vão receber os links, vocês vão definir para quem vocês vão mandar esses links. Esse link de capacitação. Mas, de novo, retornando, a ideia é que vocês já estão projetando qual que é a rede de planejamento do próximo PPA das secretarias e dos órgãos de vocês. Então, é importante direcionar esse link de acordo com quem vocês entendem que está sendo mapeado ali para gerir programas nas secretarias e nos órgãos de vocês. Estou aqui de novo, João. João, a nossa colega aqui falou sobre a conexão. Eu queria entender um pouquinho isso. Porque, até então, quando eu fazia o POS, que é o processo orçamentário setorial, eu também faço o PPA e faço toda a elaboração do orçamento tribunal, a gente não tinha conexão, por exemplo, vamos lá, melhorias e implantações, que é um dos indicadores de produto do Tribunal de Contas. Só que aí, nossa querida Marisa me ligou. Alberto, você tem dinheiro aqui. Você está marcando três obras e não tem dinheiro suficiente. Eu falei, opa, estou monitorando isso agora também. Então, eu queria saber o seguinte. Até então, não havia conexão entre o POS e o PPA. Parece que tem uma conexão agora. Além dessa, existe alguma conexão? Porque agora eu tenho que informar no POS, de uma forma muito coerente, o que vai ser efetivamente feito para o PPA. Sobre o POS, gente, é que nesse ano, esse ano é um ano muito específico do PPA. É o ano de elaboração do PPA. No POS, a conexão que ele tem com orçamento, com a área de planejamento, é porque no sistema POS é informado o indicador LOA, que a gente vai passar a chamar de indicador orçamentário. Essa é a conexão que tem. Só que assim, a gente está elaborando um PPA com 45 dias de diferença para o encaminhamento da LOA para a LESP, que é 30 de setembro. Então, assim, entendo que não haverá mudanças de... Então, o que a gente vai fazer na prática? A gente vai dar carga do indicador, da meta do indicador que vocês informarem no sistema PPA, vai dar a carga na meta do indicador, na meta que vai ser usado na LOA. E aí, assim, tudo bem. Tem algumas questões que a gente tem pensado, mas aí é daqui para o próximo ano. Já pegar a carga do indicador que foi ali informado no PPA e sempre dar carga na LOA. Mas aí a gente está falando do ano que vem já. Agora, sim, vocês vão ter definido a meta ali com 45 dias de diferença. Então, vai ser a carga do PPA. Tá ótimo. Obrigado. É isso, gente. Bom, vou só dar um recado rápido, que eu tomei um puxão de orelha de uma técnica nossa. O interlocutor também libera a proposta, depois que o coordenador GESPOF valida a proposta nos nossos sistemas, é o interlocutor que libera, que fala que foi aprovado pelo órgão, as informações que foram preenchidas no sistema e encaminha para a nossa análise. Tá bom? Acho que é isso. Então, eu queria agradecer à Carol pela apresentação. falar que a nossa equipe está à disposição, as nossas diretoras, eu, nosso subsecretário Sérgio. A gente está à disposição para apoiar vocês e a gente vai precisar do apoio de vocês. Estamos, inclusive, convidando vocês para ajudar a gente até a pensar. precisamos que vocês pensem com a gente alguns aspectos centrais de governo, como os objetivos estratégicos. Então, agradecer a todos vocês. Em breve, vocês recebem mais um e-mail meu para vocês compartilharem nas secretarias de vocês em relação à capacitação da semana que vem. também, lembrando que aqueles órgãos que têm dois, três interlocutores informados precisam falar rápido para a gente qual é o interlocutor de fato que vai fazer o preenchimento. Tá bom? É isso. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Até logo. Aplausos.